Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hatt, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar das armíticas no jogo, que você só tem uma chance de pegar elas. Se você perder essa chance, já era meu amigo. Sei lá, você tá na metade do jogo, 90% do jogo concluído. Você perdeu, só se você jogar de novo e chegar naquela parte pra conseguir ela. Armas muitas vezes interessantes e até poderosas aí, que você se der mole e você perde. Então nós iremos comentar justamente disso aqui hoje. Então, se você quiser concorrer inclusive a um Playstation 5, um Xbox Series X, acesse o meu link na descrição. Leia as regras pra você participar tranquilamente, tranquilo, no esquilo, beleza? Puxa o seu banquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com uma das melhores armas, uma das melhores lanças ali, de Final Fantasy 3, que é a Guneer. E esta arma aí, ela é boa, ela tem um bom ataque, ela dá bom bônus ali. É considerada inclusive uma das melhores armas aí, de todo o Final Fantasy 3, tá? Porém, esta arma aí, ela dropa de um boss, unicamente desse chefe que é o Odin. E pra você conseguir ela, né, você tem que derrotar ele e ainda ter uma chance de conseguir ela cair, que avaliam ser de 0.3%. Ou seja, é uma arma que só tem uma chancezinha e é a única no jogo que é dropável desse chefe e com 0.3% de chance de dropar. Aí você me pergunta, pô, basicamente é impossível pegar essa arma, afinal, ela só dropa 0.3%. Você vai ter que ficar fazendo backup de save, voltando e enfrentando o mesmo chefe infinitas vezes pra cair? Então, né, meio tenso, mas pelo menos você pode também tentar roubar, usar a habilidade lá de roubar. E tentar pegar o item desse chefe, que também é uma chance baixa. Mas pelo menos você pode ficar tentando isso, o que ajuda um pouco mais. Mas o fato é que, né, esse é um chefe que você vai enfrentar uma única vez no jogo. Você vai ter esta e única chance de você conseguir pegar este item, que é uma das melhores armas do jogo aí na alegria de viver. E só isso. Então você, ali, perdendo sua oportunidade, derrotando o chefe, ele não dropando, você não usando aquela habilidade, você precisa voltar um save ou começar o jogo totalmente de novo. Você perde tudo. Né, infelizmente é assim que funciona. Indo agora pra Breath of Fire 3, um dos RPGs aí belíssimos até hoje, visualmente também. No jogo você precisa encontrar, né, a Miria, que basicamente ela é antagonista dos jogos de Breath of Fire. E aí, né, durante essa quest, lá você encontra um personagem chamado Ghast, né, em que ele te ajuda a prosseguir ali na história e na missão onde você precisa da ajuda de uma personagem desse. Você precisa liberar ela, né, você precisa soltar ela ali. Porém, entretanto, todavia, né, este personagem aí, o Ghast, ele revela pra você que você só conseguiria passar dali, né, se quebrando o selo, se ele fosse derrotado, né, se ele fosse falecido. E aí, então, começa uma luta onde ele se transforma num bichão gigante lá e você luta contra esse cara, né. Junto dessa luta você está com o Gar, que é um dos personagens da sua party, tá. E justamente é este item que dropa aí, é deste personagem, é do Gar, que é ali a Beast Spear, né, uma lança também. As lanças aí, ó, tudo rara essas lanças. Aqui também é uma lança, dropando. Só que o que acontece, né, quando você derrota ele, você não, tipo, você não pega a lança automaticamente. Ele falece lá e se transforma em cinzas, né, até aí de boa, você fala, ah, legal, se transformou em cinzas, você vai e continua o jogo. E aí, se você fizer isso, se você der um passo pra fora ali do local da batalha contra ele e progredir na história, já era, você perdeu pra sempre. Por quê? Porque você tinha que ir ali nas cinzas, apertar o botãozinho de ação pra investigar e aí sim você pegaria a arma. Mas muita gente passou direto, esqueceu, achou que era apenas um detalhe, aquelas cinzas que não era pra fazer nada ali. E na verdade ali estava a Beast Spear, né, a lança pra você pegar. E aí, né, já era, então, você não examinou, você perdia e era a única chance de você conseguir essa lança, que era inclusive uma das armas com maiores danos do jogo e a melhor arma pro Gar, que era esse personagem. E é isso, mano, só se você voltasse o save mesmo e enfrentasse o boss de novo. Se você perdeu o save, infelizmente, é só você rejogando o jogo do início se você quisesse conseguir esta maravilha aí de arma pro seu personagem. Pois é, deu mole e perdeu. É isso mesmo, era só uma chance pra pegar. E em Dark Souls nós temos uma das armas mais icônicas de todas, que é a Moonlight, essa espada azul maravilha e linda. Em cada versão da Dark Souls ela dá uma mudadinha e ela é mais ou menos uma marca registrada da From Software. É um tipo de arma ali que muita gente pergunta. Quando vai lançar o jogo da From Software todo mundo fala, vai ter Moonlight? Porque, tipo, ela tem em Dark Souls, ela tem em Bloodborne, ela tem no Demon's Souls, ela tem em jogos mais antigos da From Software, que não tem nada a ver com Dark Souls. Então ela é meio que uma arma icônica ali da própria empresa mesmo e é bem legal, né? Só que no Dark Souls 2 você pode conseguir ela, né, usando ali a alma de chefe. No Dark Souls 3 dá a mesma forma. Então, tipo, no chefe você vai derrotar mesmo, você consegue ela, não tem como perder. Mas no Dark Souls 1 e no Bloodborne dá, e você perde. Primeiro porque ela funciona como uma das outras armas também que você perde no Dark Souls 1, que tem alguns chefes, né, que você só consegue a arma ali batendo no rabo dele. Então você destrói o rabo do bichinho, coitado, ele dropa uma arma. Como isso acontece, esse processo acontece, eu não sei, mas cai uma arma. Aí, né, alguns chefes tem isso. Então se você derrotou o chefe e não quebrou o rabo do chefe, você simplesmente perdeu aquela arma em questão. E a Moonlight é da mesma forma, você precisa quebrar o rabo do Sif, do Scaleless, que é um chefe que você encontra, um chefe obrigatório que você vai enfrentar. Mas que se você não quebrar o rabo dele, você simplesmente perdeu essa arma pra sempre no jogo. Você vai ter que começar um NG+, só na próxima jogatina pra você pegar essa arma em questão. Que era legal também, é uma das armas mais legais ainda, mas dependendo das suas builds aí que você vai fazer, cara. É muito bonito essa arma e perder ela é meio chato. Claro que você tem algumas outras alternativas, até tem, mas, né, essa arma aí é muito icônica. E no Bloodborne é parecido com o Breath of Fire que a gente comentou aqui. Você derrota um chefe que inclusive usa essa Moonlight maravilhosa, que é o meu chefe favorito, que é o Ludwig do Bloodborne. E ele também tem a Moonlight, então quando você derrota ele, fica a sua cabeça dele ali, você precisa atacar pra poder pegar. Ou terminar uma questzinha ali, que você tem, que você também consegue ela desta forma. Mas depois que você derrota um outro chefe dessa DLC, que é onde você encontra ele. Simplesmente já era, você não consegue mais a Moonlight. Você perdeu, meu amigo, aí você vai ter que também começar um New Game+. O que é triste, né, porque é uma arma belíssima também. No Bloodborne ela é mais bonita ainda, eu acho. Então, é assim, né. Assim que você perde uma das melhores armas aí de Dark Souls, pelo menos de forma icônica. E pra finalizarmos, nós temos aqui Red Dead Redemption 2. E uma das missões mais interessantes até do jogo, eu acho ela bem da hora. É uma missão onde você encontra um cara que tá criando bibliografias ali, dos melhores pistoleiros da cidade. Então, você, né, é convidado a participar e tirar foto desses caras aí, desses duelistas. Então, são vários duelistas que você vai encontrar. É bem da hora essa quest que você encontra umas pessoas bem interessantes. Cada um tem uma historiezinha meio que por trás e tal. E acaba que no final de algumas histórias ali, né, desses duelistas, você acaba tendo que realmente duelar com eles no final. Derrotar eles, né, e tirar a foto dos caras. Pois é, e no meio disso daí, existem alguns que eles dropam as suas armas que são bem icônicas, cara. Uma dessas, né, é a Midnight Pistol, que eu acho ela bem bonita, por sinal. E cai também durante a luta. Porém, né, se você, por algum motivo, der mole e derrotar o cara e não for lá ver, ou sei lá, se você não notou que ela até brilha no chão, você perdeu, entendeu? Você não consegue mais pegá-la de volta, não, se você sair da quest. Se você for fazer outra coisa, ela não vai tá mais lá, não, meu filho. Então, você pode perder uma das armas mais únicas do jogo. Que é a Midnight Pistol, tem uma outra também. A Legendos Duelist, que também é uma arma única. Então, simplesmente, você vai ficar vendo avios. E você sabe muito bem que você vai ter que voltar tudo de novo, né. E Red Dead Pistol não é o jogo que você quer começar do começo de novo, eu te garanto. Então, realmente, é um item que você pode perder se você der muito mole. Embora esse aqui não requer um grande procedimento ou nada do tipo, né. Você ainda pode perder aí as coisinhas, o que é bem triste, né. Ninguém gosta de perder a linha boa no jogo. Então, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui, um beijo no popô. É nóis e fui.